O andamento está muito bom, eu tenho tido um atendimento muito bom, um atendimento VIP mesmo, da Prefeitura de Farroupilha, tanto do prefeito como dos secretários, que antes de eu adquirir a área eu vim falar com eles, dizendo da minha vontade de investir aqui e tudo que eles me prometeram estão cumprindo. Eu estou muito satisfeito com Farroupilha e vamos investir forte em Farroupilha e eu como vice-presidente da FIEGES também, tenho certeza que posso ajudar a Farroupilha em outros temas também, não só trazendo a minha indústria para cá. O que a gente pode revelar dessa indústria já para a comunidade de Farroupilha? Olha, nós podemos revelar que é uma metalúrgica que tem 56 anos de tradição, é um grupo que temos, nós temos três fábricas, uma em Santo Antônio, uma em Cachoeira do Sul e outra em Caxias. E vamos agora sentar o pé também em Farroupilha. Então é um grupo que está crescendo muito, é dirigido por mim e pela minha filha, eu tenho um filho também que é deputado estadual, deputado Mano Chendes, tudo isso eu acho que vem a somar para Farroupilha. Com esta aquisição desta área de terras aqui em Farroupilha, todas as unidades serão transferidas para Farroupilha? Não, não. A unidade, somente a unidade de Caxias do Sul, a unidade de Cachoeira do Sul e de Santo Antônio continuarão. Mas a nossa ideia é a expansão da empresa será feita em Farroupilha. Qual que é a localidade? É perto do Monte Pascoal, perto da cooperativa Monte Pascoal, ali perto do desvio, do pedágio ali, uma área muito bonita, uma área alta e, como eu disse, quase 50 mil metros quadrados. Por que o senhor escolheu Farroupilha? Olha, eu escolhi Farroupilha porque Farroupilha, vamos dizer assim, está muito perto do berço da tecnologia, hoje da maior tecnologia que nós temos em metal mecânica, que é Caxias do Sul. Hoje, Henrique, isso todo mundo reconhece, Caxias está um passo à frente de toda a metal mecânica do Estado. É o maior polo metal mecânico do Estado e, por essa proximidade, por essa afinidade, é que nós escolhemos Farroupilha. As obras nós já estamos dando encaminhamento nas licenças ambientais e nas licenças básicas, mas, certamente, até a metade do ano que vem, nós já queremos estar trabalhando a pleno em Farroupilha.